E aí pessoal, beleza? Estou aqui com o meu óculos que é mais ou menos, mais ou menos parecido com o do Matt Murdock, o Demônidor. Nada a ver, né? Mas é o mais próximo que eu achei. É, bom, saiu finalmente o trailer pra série dos Defensores, a série que eu mais estava esperando desde... Notificação. Desde a primeira, sei lá, desde o Demônidor, segunda temporada mais ou menos, que eu fiquei sabendo de tudo isso que ia rolar, né? Defensores e tal. Desde Jessica Jones, eu acho. Mas beleza, vamos assistir aqui o trailer então. Deixa eu só colocar aqui no silencioso, né? Pra não... um feiteiro rompendo. Ok. Bora lá. You have interrupted a city-wide investigation. You stole evidence from my crime scene. And you got my one lead killed. I was trying to help him, but you didn't. Jessica Jones, stop talking. Who the hell are you? My name is Matthew Murdock. I'm your attorney. How does being Harlem's hero allow you to live an actual life? Right now, I just want to help people. I think there's someone that you need to meet. Hey! What are you doing in there? Help! Who are you? Who are you? How come you can't be hurt? What's the deal with that fist? I'm the immortal Iron Fist. You what? You're on the same side. You four. The devil of hell's kitchen. The smart-ass detective. We got a problem? The righteous ex-con. I bet. And the kid with a glowing fist. Yes, I want you to be. The war for New York is here. Yes, I'm the whole enemy. So get your shit together. The more connections you have, the easier it will be to break you. You look like an idiot. It's your scar. We make quite a team. No. What are you talking about? Bulletproof. Blind ninja. Whatever it is you are. Classy. What do you think about this amazing trailer of Defensors? edu title. Is there airioutez? She's this crazy persona and the film show shows are so crazy. Is that cool? Is it a movie show? The film show, Simons? Is there a movie show? Is there anything you've ever seen in a movie show that, weld? Is there anything to cast? Is this film show that agent? é o que eu tava esperando é o que eu tava esperando, cara, muito bom eu tenho certeza que essa série vai vai destruir, vai destruir quem não assistiu por exemplo, um suporte, tem gente que não quis ver tem gente que teve mais apelo pra assistir Demolidor o outro teve mais apelo pra ver Jessica Jones ou Prince Ferro, ou Luke Cage são os quatro juntos, cara é a mesma fórmula dos Vingadores tem personagem que vai fazer você ir no cinema pra ver ele, o Homem de Ferro ou Capitão América, ou Thor enfim, o Hulk aí você junta os quatro caras as pessoas que não foram ver um vai ver o outro por causa do outro e é isso que vai acontecer com Defensores tenho certeza que essa série eu acho que vai ser a melhor série que eu vi até hoje talvez não seja tão bom quanto Breaking Bad mas Breaking Bad é complicado de você superar mas de super-herói eu tenho certeza que vai ser a melhor, cara pelo menos pra mim, pelo tipo de gosto que eu tenho e o que a Netflix desenvolveu até hoje desde as primeiras temporadas Demolidores, outras séries também não tem como superar isso não, cara só se ela mesmo se superar com uma outra temporada talvez, né incrível, cara bom essa foi a minha reaction minha participação desta modinha do YouTube de reagir às coisas mas é isso aí muito obrigado por assistir o vídeo e se você precisar de um advogado com óculos meio redondos e que usa muito vermelho lembre-se de mim cover 2 em a a em e e e e a o o e e e e e e e e